O senhor presidente, é só dizer uma boa tarde para todos vocês aí, uma ótima sessão e mais uma vez informar que estou bem, graças a Deus, estou 100% recuperado, foi uma fase, uns dias difíceis que passei, mas graças a Deus e muitas horas ações dos meus amigos, da minha família, estou bem e espero logo estar em breve com vocês aí. E agradeço a cada um de vocês também aí, meus amigos da Câmara, pelas orações. Obrigado.